Fala galera do canal, WWI em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira Como vocês puderam ver aí no último episódio, tivemos a conquista do título das tags Algo que chocou muita gente, uma tag que nem era tag, que no caso sou eu, Zezo e Neville Mas venceram o Cesare Chambos numa Steel Cage, claro que eles ainda devem uma revanche Mas enfim, hoje no dia seguinte vamos então ter mais um combate preparatório contra Fandango e Tyler Breeze O Breezango né, aqui no Raw mesmo sem colocar o título em jogo Pela primeira vez fazendo nossa entrada E vocês vão ver então Então, vamos lá Bom galera, vocês viram aí que ficou meio bugado ali o título O título das tags, que ficou meio que com a roupa tampando ali Mas velho, eu não entendo, é uns bug que tem nesse game É, que é sensacional Então não tem muito o que fazer não Bom, de qualquer maneira Muitos falaram que a próxima theme song tinha que ser uma theme song cantada Aí eu coloquei essa Vale lembrar também Que eu tenho que colocar músicas que não tenham direitos autorais Então eu achei essa daí Uma música de tag Cantada, enfim E aí entrou o Tyler Breeze, entrou o Fandango Vamos lá Eu mudei aqui a cor do visual né Pra ficar Meio que combinada ali e tal Eu não mudei muito a roupa Tipo Não coloquei um uniformezinho igual, tá ligado? Igual algumas tags fazem Eu só coloquei a cor igual Eu não senti necessidade de Colocar o uniforme tudo igualzinho e tal Colocar sunguinha Eu acho isso aí desnecessário Dá pra fazer uma tag assim Tipo Os velhos tempos era mais ou menos assim Os caras não precisavam usar o mesmo uniforme Tipo A tag do Chris Do Chris Jericho com o Ed Com o Big Show Né Miz e Big Show Não tem muito dessa né Cesar e Chems também não precisam usar a mesma roupa Mas não sei Vocês podem dar dica aí também né Aí o Zezo foi atacar ali o Tyler Breeze O Tyler Breeze desviou dele Mas Neville que é o da vez Vai fazer o DDT Não Tyler Breeze reverte com essa ponte Vem o Zezo faz o leg drop Meu Deus O que está acontecendo aqui? Eu não posso reverter Culpa do Zezo Culpa desse idiota do Zezo Eu não posso reverter cara O cara tá me dando uma surra Derruba ele Zezo Dive em algo Meu Deus Que surra que eu tô levando Meu Deus Tyler Breeze Levantou o Neville O Neville é mais fraco que eu Mano Neville faz ali o tag Com o Fandango Nossa Na verdade o Tyler Breeze Só tag com o Fandango O Neville que tá apoiando Tô meio bugado aqui Kickout do Neville Caramba hein Bom Eu acho que vai ser interessante Fazer tag com o Neville Porque daí eu não preciso ficar lutando Sempre sempre comigo né Vamos lá Vamos lá Levanta o Fandango Levanta o Fandango Vai fazer o suplex Suplex pra cima do Fandango Caramba Levei uma surra danada aqui Pera aí Neville joga o Fandango ali pro Connor Olha o tag Ih filha da mãe Fandango Escapa do Neville mais uma vez Que vai fazer ali o German suplex Não O Fandango reverte de novo E vai fazer ali o Falcon Arrow Meu Deus Os caras reverte muito bem aqui velho E vai tentar fechar de novo Escapa o Neville com facilidade Caramba Tô sem reversal Sorte que o Fandango é bug E não continua me atacando Vai 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 Reverte Sai Fandango Fandango leva uma rasteira Agora do Neville Neville Quer dar mais uma surra Fandango tá ali Neville Vem pro Missile Dropkick Fazer o tag assim mesmo Vai lá velhos tempos Vai lá Zé E aí o Neville ainda bate Mas o Fandango Faz o DDT pra cima do Fandango O Zé aproveita Já entra Joelhada pra cima do Fandango É O Neville tá apanhando bastante Vamos ver agora Zé Vai levantar o Fandango ali Mas o Fandango consegue Arremessar o Zé Sai Fandango Fandango foi o tag Agora com o Tyler Breeze Tá mais descansado Sai Breeze Olha o Tyler Breeze Vai fazer o DDT invertido Elbow Drop E ainda zomba do Zé Filha da Mãe Vou bater nesse pulando Ele tá me irritando já Ele tá me irritando já Netbreaker Fandango Você vai Filha da Mãe Fandango reverte o golpe Olha o Fandango Juizão Não vale isso não velho O cara já tá invadindo aqui Olha isso Ô juiz Mano eu vou dar uma surra Nesse Fandango Na moral Fandango vem cá Olha lá o Fandango Apanha agora pro Zé Do lado de fora Filha da Mãe Cara Zé Segura o Fandango ali O que que vai aprontar O Tyler Breeze Que é o da vez German Suplex Tyler Breeze Tentava atacar o Zé O Zé Escapa do Tyler Breeze De novo Não Tyler Breeze Escapa do Zé Agora Tyler Breeze Tyler Breeze A saída das costas dele De novo De novo Filha da Mãe Agora eu tô sozinho Faz o tag comigo Neville Elbow Drop Socorro Neville Ô dois contra um Juiz Pelo amor de Deus Juizão Tyler Breeze Vai pegar o Zé O Fandango tá ali Pode até atrapalhar Mas Zé Faz o neckbreaker No Fandango Beleza Vem Breeze Vem Breeze Você quer brincar Breeze Você quer brincar Então vamos pra lá Não reverte não Ah mano O cara reverte Cara Filha da Mãe Zé Clothesline Clothesline Pra cima do Tyler Breeze Vai lá Neville Vai lá Vai lá que eu tô cansado Tyler Breeze Vai te levantando Neville vai aproveitar ali Que vai aprontar o Neville Vai fazer ali O German Suplex Agora você vai apanhar Breeze Agora você vai apanhar Neville Back Suplex Filha da Mãe Neville Chuta ali o Breeze De novo De novo Vamos Breeze Levanta Boa Neville vai fazer ali O DDT Não Escapa dele o Breeze Vai pra contagem Escapa o Neville Vai rola 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 Não dá cara De novo eu tô sem reversal Tyler Breeze Que vai aprontar Super chute Ia fechar combate Mas o Neville Escapa pra fora do ringue Caramba O Breeze ali Se embola todo E acabou sendo mal Não Reverte de novo Vem pro DDT Mano Esse cara é imparável De novo o Neville foge De novo o Neville foge Neville agora vai ali Fazer o DDD Não De novo Escapa o Tyler Breeze Mano O cara reverte demais Velho Eu tô perdendo o reverso Toda hora Por causa dele Que cara chato Esse Tyler Breeze Parece que ele bugou ali O Juizão tá contando Não pode ficar muito tempo Fora do ringue Tô sem reversa Mas tá acabando Já o limite Joga pra dentro Isso Lá dentro Beleza Já vou tá com reversa Tyler Breeze Tyler Breeze Vai aprontando O finalizador Vai aprontando O finalizador Tyler Breeze Nem lembro qual que é O finalizador dele Ih Não consegui reverter Lá vem ali O Breeze É aquele mesmo finalizador Do Christian Vai pra contagem Vai pra contagem Foi o finalizador Pra fechar Vem me ajudar Zé Vem me ajudar Zé Zé Não Perdemos Vitória De Tyler Breeze E Van Dango Ô Zé Zé Me ajuda Zé Poxa Levei uma surra Aqui velho É isso Perdemos Sorte Sorte que não Era valendo Título Mas a vitória Surpreendente Da tag de Fandango E Tyler Breeze Você vê ali o final Eu não consegui reverter O Zé O Zé Você no canal Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau